Alô, Goiânia Alô, Goiânia Ontem tava em Campo Grande, amanhã vou pra BH Alô, Goiânia, eu tô chegando, nossa vida é granda Por esse Brasil afora e foca, canta em todo lugar Minas tem queijo, tem Atlético Cruzeiro Tem mineiro, bom de viola, tem o pop, tem o rock Tem riqueza de história, meu amor, esse teu amor Que me ensina, que me inspira, o lugar simbão de boia Como são lindas essas meninas E o mato grosso do sul do norte, onde eu tive a sorte de conhecer Melos companheiros e rasqueado Jogar a safonha, viola a jantar Faz o chão molhado Alô, Goiânia, eu tô chegando Tô vindo de Cuiabá Ontem tava em Campo Grande, amanhã vou pra BH Alô, Goiânia, eu tô chegando Alô, Goiânia, eu tô chegando Amanhã eu vou voltar E a saudade tá me matando Tem uma Goiânia a me esperar E a saudade tá me matando Tem uma Goiânia a me esperar E a saudade tá me matando Tem uma Goiânia a me esperar